E aí galera que acompanha o canal Truque Force, veja o que esse motorista fez, ele saiu da pista e quando acharam que ele tinha caído no buraco, seu carro apareceu na pista novamente, difícil de acreditar né, canal Truque Force, o canal dos caminhões. E aí E aí E aí E aí E aí